de Rafaela, de ficar trançando o cabelo pra ele acordar já pronto. E usando sempre o produto, sempre. Protetor térmico no cabelo. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aí, meninas? Vou mostrar, gente, a importância. Isso aqui é um cotonete simples, tá vendo? Cotonete. Vou pegar aqui, ó. Vou passar em uma parte. Ai, meu Deus! Tô aqui. Você tá nervosa? Eu também tô. Tô me tremendo, ó. Meu Deus! Cabei, ó. Derramei nela. É ao vivo, tá, gente? É assim mesmo. Ó. Vou passar aqui certinho. Porque a gente tem que passar. Quando a gente passa no cabelo, a gente passa a quantidade, né? E espalha no cabelo todo. Olha isso, gente. Aqui, ó. Onde tá o produto. Olha só. Vocês conseguem ver? Ó. Tá aqui. Tá aqui.